Autoriza o árbitro, está valendo, toca na bola, Lusa. Vai caminhando para o time do Goiás, arrisca de longe, batida forte, Lauro! Agora teve que intervir num primeiro chute que partiu do Hugo, ele só observou. E dessa vez não teve escolha não, precisou colocar para escanteio ao primeiro do jogo para o time do Goiás. Veja aí como agiu bem o goleiro Lauro da Portuguesa. Levantamento feito para o Gilberto, entrada da grande área, dominou, é o goleador. Ajeitou, tirou para trás, ainda assim ficou sem ângulo, perna esquerda, bateu o prensado. Sobra no meio, é do Moisés, faz a dança, joga pelo setor direito, demorou um pouquinho. Luiz Ricardo, aí entregou de presente ali para o William Matheus. Vai fazendo a proteção, entregando para o Sacha aqui pelo setor direito. Aí vem ele, espaço para o cruzamento, levantamento feito, desvio de cabeça perigoso. Está saindo pela linha de fundo, é apenas o tiro de meta, mas veja aí que assusta mais uma vez o time do Goiás nessa chegada. Olha aí o levantamento do Sacha e o desvio perigoso do Davi, ela foi embora, só tiro de meta para a Portuguesa. Vai fazer o levantamento, o Rondi lá pelo setor esquerdo. Fechadinho no meio, desvio, Hugo, perna esquerda, balançou! É do Goiás, é de Hugo, camisa de número 10, cobrança do escanteio, o corte parcial do Moisés Moura e a bola cai exatamente nos pés do Hugo. Ele esperou e veja aí, com estilo, finaliza a entrada da pequenária, bola no ângulo direito do Lauro. William Matheus, jogou no peito do Walter, hein? Vai fazendo o giro, buscando o Sacha, Rogério na cobertura, disputa boa, está tudo valendo. Rogério, Sacha e o penalti para o Goiás! Os dois travaram um duelo em particular, o Sacha e o Rogério. Veja aí, ó. Teve esse desfecho, o lance, a chegada do Rogério. Na entrada, veja aí, o primeiro pé na entrada da grande área do setor de defesa da Portuguesa e o pênalti marcado, o Ivan Andrade, pelo árbitro Rodrigo Batista Raposo. Acho até que o Rogério visou a bola, mas acabou cometendo o pênalti claro, acerta o jogador do Goiás, pênalti claro, não tenho que reclamar, não. O artilheiro Walter do Goiás pode balançar as redes, pode aumentar aí, mais um na sua lista. Pênalti para o Goiás, já vai vencendo por 1 a 0, coloca a bola na marca do pênalti, no centro do gol, goleiro Lauro. Comecinho de segundo tempo, o Goiás tem a chance de ampliar. Está autorizado, correu para a bola, Walter, perda à direita, balançou, gool! É do Goiás, é do artilheiro Walter, que foi comemorar junto a pequena, mas entusiasmada torcida do Goiás aqui no Canindé. Aí está, mais um de Walter para a lista de pênalti. O Goiás amplia dessa forma, 2 para o Goiás, 0 para a portuguesa. Na característica do Walter, que é bater forte na bola. Levantamento fechadinho, subiu o Renan, tirou de presente, Moisés bateu, ficou no William Matheus. Na sequência, o desvio de bola pela linha de fundo, escanteio. E olha aí o Gilberto batendo boca com o Rodrigo, mas é escanteio para a portuguesa. 2 a 0, Goiás, aí vem Rony. Ajeitou, dançou, puxou para a perna esquerda, bateu, dividiu com o goleiro Lauro. Marcado, mas a distância pelo Thiago Mendes. Vai Luiz Ricardo, tocou, recebeu, deu um toque a mais. Luiz Ricardo inteligente, a bola não entrou! Que lance do Luiz Ricardo! Um lance que quase não deu certo, mas na sequência deu. Ele deu um toque, adiantou a bola e aí surpreendeu o miolo de zaga do Goiás. Mas na hora de tirar do goleiro Renan, tirou muito, né Ivan Andrade? Quando quiser, para a bola, passou da barreira, Lauro! Sobra do Thiago Mendes. Marcado pelo Rogério. Faz o breque, faz o levantamento, buscou o Walter! Na hora de tocar de cabeça, se desequilibrou por ali e ficou de graça a bola para o time da portuguesa. É a equipe que mais marcou de cabeça nesse campeonato. Vai ter cruzamento, tiro direto do Souza! Defendeu o Renan, colocando para escanteio. Veja aí, passou da barreira de quatro homens. E com os punhos cerrados, o Renan coloca para escanteio. É pressão da Lusa! Cobrança do escanteio feito. O desvio do Valdomiro, tira lá de baixo! Salvando o Goiás! De cabeça subiu o Valdomiro, mas com estilo, hein? E acabou se safando o Goiás. É pressão da Lusa. Moisés, outra vez, o toque de cabeça! A condição legal não do Gilberto tinha impedimento. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Levantamento aqui no setor direito para o Moisés. Moisés, a passagem para o Luiz Ricardo. Que boa bola! Luiz Ricardo bateu, soltou o Renan! Balançou! Gol! Da portuguesa! Diminui Everton na sobra! O lance parte do setor intermediário. Veja aí, aqui na direita. O Moisés faz o levantamento, toca para o Luiz Ricardo. O goleiro Renan rebate e na volta. De frente, absolutamente livre. Antes de bater, já saiu comemorando. E não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado, o Rodrigo Batista Raposo. Árbitro do Distrito Federal.